Música Muita atenção meu povo Pra história que eu vou contar Era uma vez uma igreja E outra igreja no mesmo lugar O que ninguém sabia Era a história por trás Em que o vigário de uma E o vigário de outra Eram rivais Cada um queria ser melhor que o outro Tudo era motivo pra competição Até que um dia um fiel Das duas igrejas tomou a decisão Resolveu encomendar Duas santas de ouro Uma pra cada Altar sem se planejar Mas para sua surpresa A verba que ele tinha Só dava pra uma e olhe lá E agora onde a santa vai parar Pra qual igreja será Que a santa de ouro vai ficar no altar E agora onde a santa vai parar Pra qual igreja será Vem que a mistura gostosa Agora vai te mostrar Quem é só Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah head Ah, ah, ah Ah Ah, ah Ah, ah Obrigado.